Esta reunião aqui é uma reunião de instalação da Comissão Nacional para a Coordenação da Presidência Brasileira do G20. Eu queria lembrar os companheiros que possivelmente seja o mais importante evento internacional que o Brasil vai assumir a responsabilidade de coordenar. São as 20 maiores economias do mundo, junto com os convidados que sempre vêm, mas um grupo de países, a gente vai ter aqui no Brasil uma reunião histórica para o nosso país e uma reunião que eu espero que ela possa tratar dos assuntos que nós precisamos parar de fugir e tentar resolver os problemas. Um deles é a questão da desigualdade, a questão da fome e a questão da pobreza. Não é mais humanamente explicável um mundo tão rico, com tanto dinheiro, a gente ter tanta gente ainda passando fome. Um outro assunto que a gente vai discutir com muita força é a questão climática, a questão da transição energética. E um terceiro tema que nós vamos discutir é a questão da governança mundial. Não é possível que as instituições financeiras continuem funcionando como se nada estivesse acontecendo no mundo.